A Casa Recebe é um programa que acontece anualmente na Casa Tomada, no qual uma outra instituição é convidada a ocupar o espaço da vitrine. Então, esse ano, a Casa Recebe a instituição inglesa Crossway Foundation, com um projeto pensado pelos artistas participantes do Create & Inspire 2014. Doze jovens artistas do Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes e Reino Unido foram selecionados para participar de uma expedição criativa pelo Brasil. O trabalho apresentado na vitrine é parte do resultado dessa experiência. Os artistas criaram coletivamente uma constelação que unisse todos os participantes do Create & Inspire. O que nós estamos pensando em fazer é ter uma espécie de constelação, um mapa que nos conecte de todos juntos em diferentes maneiras. O que nós temos são 19 pontos, e a principal constelação são os pontos no meio, então 12 pontos no meio. E também tem pontos no lado, representando a equipe. Então, eles também se conectam com a principal constelação, através de diferentes tipos de linhas. Então, a principal constelação seria uma linha sólida, que poderia ser mais escuro. E aí, você teria linhas, 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 dependendo do tipo de relacionamento cada pessoa tem com o outro. A imagem da vitrine está ligada a uma página no site da Casa Tomada, que tem um pouco mais sobre cada participante, e que vai ser atualizada ao longo do ano com novos trabalhos. Essa é uma forma de dar continuidade a essa experiência que eles tiveram no Brasil, e manter esse grupo conectado através de um trabalho coletivo. É como se fosse um mapa muito maior, contraído no espaço da vitrine da Casa Tomada. Transcrição e Legendas por Querida Cruz Legenda por Sônia Ruberti